Uma hora e vinte e quatro minutinhos, uma casa foi furtada em Samambaia Norte, os bandidos fizeram um verdadeiro limpa. Deixa eu chamar a Carol de novo aqui, que ela tem os detalhes. Oi, Carol. Oi, Lucas. É isso mesmo. Esse furto aconteceu nesta terça-feira, quando os moradores saíram para trabalhar por volta das seis e cinquenta da manhã. Os vizinhos viram aí uma movimentação estranha e conseguiram flagrar a ação dos criminosos aí, colocando várias coisas dentro de um Civic Prata. O que esses vizinhos fizeram? Ligaram imediatamente para os donos dessa residência, que chegaram lá e já se depararam com a casa arrombada. Os criminosos levaram TV, notebook, botijão de gás, tênis, roupa, cartão e, além disso, a cachorrinha da família. Não perdoaram nenhum animal aí, Lucas. Uma das moradoras disse, inclusive, que o cartão foi utilizado quatro vezes em um comércio na estrutural. Eu vou pedir para a nossa equipe soltar o vídeo, para o pessoal de casa entender melhor. Roda aí para a gente. Ontem pela manhã, eu e minha esposa e minhas filhas saíram. Eu vim trabalhar, meu esposo também. Minhas filhas foram para a escola. Entraram na minha casa, arrombaram meu portão, levaram televisão, tablet, notebook, tudo que eles poderiam ter levado. E, além de tudo, levaram a nossa cachorra. A Velma é um American Wolf. Ela tem dois anos. Eu estou desesperada. As minhas filhas estão chorando bastante. Nós queremos muito recuperar ela. O sentimento que eu tenho é de insegurança. Eu tenho medo. Eu só quero a cachorra. Nós só queremos a cachorra de volta. É isso. Qualquer informação, ajude essa família que está desesperada. Uma hora e 26 minutinhos.